Naquela em cruz eu avistei o negro, que a roupa dele era de razão. Naquela em cruz eu avistei o negro, que a roupa dele era de razão. Olhei pra ele, eu fui me aproximando, era Zé Mulambo no seu catimbó. Ô Zé Mulamba, onde é que estás? Que eu não ouço o seu rei de lugar. Se aqui tem demanda, é pra o Senhor levar. Ô Zé Mulambo, se aqui tem demanda, é pra o Senhor levar. Saravá o México, Saravá o México, Zé Mulambo. Saravá!